Pai, vem aqui! Fala, galera! Eu sou a Hanna Caroline e apresento aí no YouTube o canal Princesa das Serpentes. Pessoal, olha o rebolo de jiboia que tá aqui. Mostra aí. Logo após essa chuva maravilhosa que deu aqui no local, ó, a terra tá molhadinha, o peixe chega a estar afundando. O meu pai tava aqui na rocinha, observando a casa, né, que tá em construção. E aí ele avistou essa jiboia e rapidamente ele foi me buscar pra que eu pudesse vir fazer uma matéria em cima dela. Provavelmente, pessoal, ela tá aqui caçando. Olha só, minha mão aqui não é nem o tamanho do rabo dela, ó. Vou dar uma puxadinha aqui pra vocês verem. E ela é até pesadona. Olha o rebolo de animal. Esses dias eu publiquei aí também no meu kawaii um vídeo de um filhotinho de jiboia me atacando, né? Se for um animal nesse porte aqui, o estrago que ela pode fazer é grande. Por isso que eu não vou me aproximar tanto, porque ela pode me causar ferimentos graves. E não em questão de peçonha, de veneno. E sim por causa da força do animal. Porque como eu levo aí nos meus vídeos, vocês já sabem, as jiboias elas não têm peçonha. Sua dentição é áglifa. Eu vou puxar ela aqui novamente, ó. Tá vindo com bosta e tudo. Olha só. Olha esse chiado aí. O meu pai, que é mais experiente, tá aí cara a cara com ela. Mostrando pra vocês. Olha só também a presença dos trovões. Chuveu bastante aqui. Quase agora. Ainda tá dando uns filhos bem fraquinhos. Pessoal, esse animal tem aqui aproximadamente seus 3 metros de comprimento. Eu acho que ela não chega aos 3 metros, mas tá bem próximo. Meu pai já teve registros, né? Já conseguiu presenciar um animal desse aproximadamente os 4 metros de comprimento. Eu nunca vi. Só os relatos, né? Mas assim, nesse tamanho, nesse porte, eu acho que é mais ou menos a terceira, a quarta que eu vejo. E ela tá aqui na nossa rocinha, fazendo essa bela presença. Pessoal, como ela tava entrando em um local de difícil acesso, eu aproveitei aqui da ajuda do meu pai pra gente colocar ela aqui nesse local e eu continuar falando mais um pouquinho. Pessoal, essa daqui é uma jiboia BCC tradicional aqui da Caatinga, do Nordeste. É um animal maravilhoso que tem a sua importância na natureza. Inclusive aqui, eu acho que ela tá caçando. E tem bastante presença de alimentos, que são compostos aí por roedores, que são os mocós, massupiais. Essa serpente, ela se alimenta de diversos animais. E aqui, provavelmente, ela está em um momento de caça. Choveu também recentemente, quase agorinha. Então, a terra tá bem encharcada. Tem água em diversos lugares por aqui, então, sede e fome, esse animal não passa. Outro detalhe aqui que eu tava pensando, é que essa serpente, provavelmente, ela é uma vítima dos nossos resgates. E aí, ela fica por aqui, de vez em quando a gente topa com as serpentes e a gente começa a pensar. Será que é um animal que já foi resgatado por a gente? Ou tá aqui mesmo de novo? Mas aí, com tantos animais que resgatamos e devolvemos à natureza, começam a vir essas suspeitas de que pode ser um animal já mostrado aí nas câmeras da família Rei das Serpentes. E aqui, ela tá no seu habitat natural. Não tá um animal preso, judiado, não. Ela tá aqui porque ela quer, porque ela se sente bem. Ela só tá um pouquinho estressada aí, porque estamos próximos. Eu vou até me distanciar um pouquinho pra cá. Esse animal aí, pelo seu corpo, ela deve ter aí uns 18 a 20 anos. Um animal desse pode viver aí, tranquilamente, seus 25, 30 anos na natureza, normalmente. A sua reprodução é através de filhotes prontos. Elas não colocam ovos e depois é que vai vir a eclosão, não. Já nascem os filhotinhos tudo pronto. E ela pode dar de 40 a 50 filhotes aí, tranquilamente. Uma jiboia nesse porte, ela dá seus 40, 50 filhotes aí pra deixar herança e história tranquilamente. Pessoal, a chuva já tá se aproximando aqui de novo. Tá garoando novamente. E vamos deixar esse animal seguir o seu ciclo de vida normal na natureza. Olha só, com a presença aqui da casa em construção. Que o meu pai tava aqui fazendo uma vistoria. E aí ele observou o animal e rapidamente foi me buscar pra que eu pudesse mostrar aí no canal Princesa das Sertentes. Vamos se distanciar um pouquinho aqui, pai. Hoje é ele que tá aí como o meu câmera, não é o Juninho. E aí depois a gente volta pra filmar ela assim entrando no meio dessa mata. Porque com a gente perto, ela tá um pouquinho estressada. Ó, vocês podem perceber que ela parou aí um pouco do seu chiado, ó. Olha só, pessoal. Com mais ou menos um, dois minutinhos que a gente se afastou, ela tá seguindo aí. A gente vai se aproximando com calma pra que ela não vire novamente. Olha só. O tamanho desse animal fazendo um passeio aqui pela roça. E foi o tempo certinho de fazer o vídeo, viu? Porque a chuva já tá pra gente aqui novamente. E creio que essa noite será de grandes chuvas também. Que o céu tá bem escuro. E ainda não é nem às dezoito horas. E é mostrando essa serpente entrando aí. Para o seu ciclo normal na natureza. Que eu fecho esse vídeo. E é com essa imagem que a gente fecha o vídeo de hoje. Que a chuva já tá aqui novamente, né? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Apresentei aqui um rebolo de jiboia, né? Enorme esse animal. Pra vocês aí que curtem essa natureza. No oferecimento da Xtreme UV, a marca que veste a família Rei das Serpentes. Usamos e recomendamos muito. O link vai tá aí embaixo pra você conferir todos os produtos que a Xtreme oferece pra você. Pra você que tá chegando agora, não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo da Princesa das Serpentes. Deixa o seu like também, que assim eu vou saber que você tá gostando. E trazer mais e mais. Um beijão no coração de cada um de vocês. Sintam-se abraçados pela Hannah Caroline, a Princesa das Serpentes. Tá valendo aí, pai. Pode parar. Tá valendo aí, pai.